Pessoal, seguinte, a gente tá indo lá buscar Highlander e eu vou fazer um vídeo amanhã, de dia, mostrar mais o carro pra vocês, falar o que o carro tem Também vou ler tudo que o carro tem, porque eu não sei exatamente tudo que o carro tem, tá? Agora tá escurecendo, vai ser mais ou menos igual foi o vídeo do Corolla, infelizmente Só entregaram o carro de noite, o Corolla foi a mesma coisa É... faz muito tempo que eu não gravo, não sei nem se tá enquadrando aqui Mas se tiver enquadrando meu olho, tá bom, vocês já estão ouvindo A gente tá chegando aqui na Toyota, ela fica 5 minutos de casa E a gente tá bem animado, que vai ser o nosso carro de passeio E esse ano a gente pretende conhecer bastante coisa que a gente ainda não conheceu aqui Então, bora lá agora, já vamos direto pro carro Tá aqui, agora tá lavadinho Tá aqui a outra, querendo tirar uma foto com o carro O carro é a WD, né, tração nas quatro Ele tem oito espaços interno Hybrid, faz 35 milhas por galão E é isso, galera, vou mostrar um pouquinho aqui dentro O vendedor foi pegar a chave lá O carro tá com 3 milhas Nossa, tudo zerinho Amor, eu só fiquei triste por uma coisa Eles tiraram todos os plásticos, eu queria tirar E aí, galera? Eu queria tirar todos os plásticos, olha lá Aqui, tem um ali pra você tirar Nossa, eu sou bem ignorante, né, eu puxei o negócio pra baixo, o negócio tem amortecedor Ele voltou Deixa eu ver, vou tirar Teto solar Airbags Olha, já tirando tudo, cara Não tira, é zero Eu sou o cara que guarda os plásticos Olha aqui, ó Vou mostrar a BMW Aqui, ó Tudo com plástico ainda Eu deixo o plástico em tudo Mas também é o seguinte, eu deixo o plástico porque o plástico original Ele mantém um cheirinho de novo, sabe? Então eu gosto de manter os plásticos Tá explicando ali, ó, como faz pra deitar o banco Tá explicando ali, ó, como faz pra deitar o banco Tá explicando ali, ó E aí, ó E aí, ó E aí, ó Não, 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 desculpa, esse aqui Só E você sabe o que é esse aqui? Tem um pouco de deita Ah, ok, então é mais fácil Ah, ok Ah, ok, ok, ok Olha o tamanho Uau, galera, virou um... Olha o tamanho disso Super, super big Uau Caraca, ficou gigante Não, não, dá pra deitar aqui, ó Tranquilamente Tem uma cama aqui A redinha aqui, ó Pra Diminuir a luz Na cara da bebê, né Da Louise Cara, muito bonito Muito bonito o carro O retrovisor é aquele Full, né Sem borda Vou mostrar melhor pra vocês amanhã E aí, galera O que que vocês acharam? Vou ligar aqui a lanterna Pra vocês verem O carro tem a lanterna em LED Ó Da hora isso aqui, ó Só apertar o botão A mala fecha Tem umas ideias pra esse carro, né Fazer um Cromo de LED e tal Vai ficar bem legal Oi 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 Tem também um negacinho de... De visualizar os carros? Aí, galera Xenon já de fábrica Tudo em LED Cara, que... Muito bonito, cara Tô bem feliz aqui Uma nova conquista É isso Ele tá explicando tudo ali Amanhã eu vou ler um pouco Sobre o carro Vou explicar Tudo pra vocês Então Já tô... Já é outro dia A gente já tá indo Pra final de fevereiro Agora E aquele vídeo Foi gravado dia 25 de janeiro Então eu vou mostrar Um pouco mais do carro Tá Pra vocês E aqui eu agora Sei um pouco mais sobre ele Então vai ser bem rápido Esse trecho final do vídeo Tá aqui ainda Ainda não chegou as placas Definitivas Essas são provisórias Vem bem sujo já o carro A gente não lavou ainda Nenhum dia Cheio de coisa da Louise aqui Então Aqui atrás Ele tem o ar-condicionado Pra trás Digital também É bem legal E Essas saídas de ar aqui São igual de van Tem aqui Tem lá Trás Pro outro banco de trás Vocês viram no vídeo já Que a mala é bem grande Aqui na frente Aqui na frente É bem legal Eu não sei porque Que a Mari coloca isso Se o carro tem Apple CarPlay Mas deixa eu colocar Aqui pra trás Pra conseguir entrar Vamos lá Aqui ó Ele é sempre 4x4 Então ele tem Essa opção Trail aqui Que ele lê Se o carro tá na neve Ou na terra Você pode desligar O controle de tração Andar só com ele No elétrico Freio de mão É elétrico Esse Older aqui Você aperta ele Então você pode Tá com ele No drive Que ele não Sai do lugar Sem acelerar Então isso é legal Pra você parar No sinal e tal O multimídia É basicamente Igual do Corolla Só essas partes aqui Que são Digitais Ligar ele aqui Quando você liga Mostra uma Highlander Girando ali Esse carro Tá fazendo 35 milhas Por galão Teto solano Aqui Abri aqui Pra vocês verem Tem esse design Aqui no painel Bem legal Tem mais Essa parte aqui As entradas De ar também São bem parecidas Com a Do Corolla Que a gente tinha Não cabe nada Pra você colocar aqui Mas como tem Como eu disse Tem Apple CarPlay Não tem necessidade Aqui o farol Automático Abre a mala Os vidros Pra abrir O tanque ali Aqui a direção É muito leve Vocês não tem ideia Do quão leve É essa direção Aqui em cima Porta óculos Olha o espaço O carro em si É muito confortável Eu classificaria Esse carro Como o carro Mais confortável Que eu já andei Na minha vida Ele tem 245 cavalos Mas ele não é fraco Pra essa potência É Parece pouco Pro tamanho Desse carro Mas assim Excelente Ele entrega Bastante potência De baixo Perde um pouco De alta Por ser hybrid Conforto Absurdo Prente dele Aqui ó E como vocês Podem ter notado Nós estamos Na garagem De uma casa E eu vou mostrar Pra vocês No próximo vídeo Nós mudamos Pra uma casa Mais um pouquinho Da traseira Aqui E é isso Espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal Clica no gostei E toda aquela Baboseira de sempre Que a gente se vê Quero também dizer Que eu parei de gravar Porque eu estava Muito sem tempo Eu tenho muitos vídeos Gravados aí Eu vou postando Pra vocês Não é questão De estar ganhando Ou não com o YouTube É questão Que eu não tinha Tempo mesmo E o legal Desses vídeos Também É que fica Pra gente A gente Às vezes Entra no YouTube E vê vídeos Da gente Há dois Três anos Atrás E o quanto A gente Vem crescendo Ou o que A gente Conquistou Ou o que A gente Viveu Isso é legal A gente Ver Então é isso Galera Fiquem com Deus